O rumo das investigações da Polícia Civil sobre a morte do empresário Mário César Pereira, de Conselheiro Pena, pode ter uma reviravolta. A vítima tinha 60 anos e foi encontrada morta no dia 11 de setembro do ano passado em uma das estradas de acesso a Ibituruna, em Governador Valadares, com várias perfurações pelo corpo. No fim de semana, cartazes foram afixados em um poste de iluminação pública no bairro Elvamar. Lá, entre as informações de quem os escreveu, está de que a suspeita da autoria do homicídio não seria de responsabilidade da namorada do empresário. A mulher está presa desde o dia 8 de fevereiro. Vamos repercutir esse caso aqui, balança a reportagem. O caso do empresário Mário César Pereira, de 60 anos, assassinado em setembro do ano passado, repercutiu na região. E a história teve mais um capítulo que está sendo investigado pela polícia civil. Cartazes que sugerem que a pessoa que os escreveu seria responsável pela morte do homem da cidade de Conselheiro Pena. O material foi afixado em postes de iluminação pública no bairro Elvamar. A polícia enviou uma equipe ao local. Imediatamente eu acionei o nosso escrivão e a perícia para comparecer ao local. Os cartazes foram devidamente recolhidos para passar para uma análise. A pessoa que produziu os cartazes com a mesma mensagem e com erros ortográficos escreveu, abre aspas, quem matou Mário não foi a mulher que está presa, ela é inocente. Eu o matei dentro do carro dormindo às 5 horas da manhã. Fui embora de GV. Chamem a imprensa. Põe nas redes sociais. Fecha aspas. O material ainda consta a data de 16 de março deste ano. Um dos cartazes foi pregado neste poste em frente a esta casa em construção. Ainda é possível ver que há restos dos materiais pregados. Os papéis foram recolhidos pela polícia civil e serão periciados. Então a gente vai analisar, nós vamos tentar pegar câmeras de segurança do trajeto até o local. Os cartazes passarão por perícia com coleta de impressão digital para ver se a gente consegue coletar impressão digital. Por isso que o perito teve no local. Mário César Pereira foi encontrado com vários cortes provocados por golpes de faca dentro do veículo dele no dia 11 de setembro do ano passado, em uma estrada que dá acesso a Ibituruna. Ele foi socorrido ao hospital municipal, mas morreu durante atendimento. As investigações da polícia civil começaram após o crime. E quase cinco meses depois, uma mulher de 28 anos foi presa suspeita de matar o empresário. As investigações ainda apontaram que a motivação para o crime seria porque a suspeita teria receio de que a vítima rompesse o relacionamento que eles viviam há três anos. Ainda conforme a polícia, todos os elementos recolhidos durante os trabalhos investigativos pesam contra a suspeita que está presa. Todas as provas que nós recolhemos durante todo o procedimento de investigação apontam para essa suspeita que está recolhida até hoje, está encarcerada. E o cartaz traz mais essas informações, sugerindo que teria essa outra pessoa. Mário César exercia a função de empresário no setor de vendas de imóveis e materiais de construção. Mário César exercia a função de empresário no setor de vendas de imóveis e materiais de construção.